Olá meninas, no vídeo de hoje eu vim gravar a tag isso ou aquilo E a primeira perguntinha é sobre maquiagem Bronzer ou blush? Eu prefiro blush porque eu acho que dá uma corzinha mais saudável no rosto E alguns até iluminam, então eu prefiro blush Máscara ou delineador? Eu gosto mais de máscara porque máscara dá aquele efeito mais bonito à maquiagem Não que o delineado não dê, mas um delineado sem máscara fica um pouco estranho Então eu prefiro a máscara mesmo 3. Corretivo ou base? Eu não sou muito de usar base, mas eu gosto muito da Vultimate Base eu só uso mesmo pra gravar vídeos, tá? Porque é uma coisa que pega mais próxima Mas eu ainda assim prefiro corretivo porque é uma coisa que eu já posso usar mais E que vai cobrir melhor as minhas olheiras, certo? 4. Sombras coloridas ou sombras neutras? Eu acho que muitas de vocês já sabem que eu gosto muito mais de sombras neutras Porque eu gosto mais de coisas mais discretas A não ser que seja pro carnaval, que é uma exceção Mas eu não sou muito fã de sombras coloridas Mas eu acho muito lindo, quem sabe usar e combinar aquilo Eu acho muito legal, mas pra mim eu acho que combina mais sombras neutras 5. Compactas ou sombras soltas? Eu tenho sombras soltas também Sombras em pó, né? Mas eu ainda prefiro sombras compactas Porque eu acho que é muito mais fácil pra gente usar a sombra compacta Porque eu acho ela mais prática e bem mais fácil de aplicar aqui no olho Porque eu não sou muito boa com sombras em pó Porque quer tudo aqui embaixo, então não dá certo 6. Pincel ou esponjinhas? Uma coisa que eu tenho muito são os pincéis A esponjinha eu só usei acho que uma ou duas vezes pra corretivo Mas eu prefiro muito mais o pincel porque deixa aquela coisa bem sábio, bem direitinha, bem bonita Mas eu não posso dizer isso com aquela certeza porque eu não sou muito de usar esponjinha Então eu prefiro os pincéis Eu gosto muito das três, mas a minha favorita com certeza depois da coleção que eles lançaram é a Risqué E principalmente depois da nova embalagem que eles fizeram porque eles pensaram simplesmente em tudo E com certeza é a Risqué, gente 2. Compridas ou curtas? Eu acho muito, 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 muito lindo Sempre achei as pessoas que conseguem manter a unha grande assim Eu tô tentando, a minha já tá até que grandinha Eu serrei há pouco tempo, mas ela já tá crescendo mais e eu tô muito feliz com isso Com certeza eu prefiro unhas grandes 3. Claros ou escuros? Então, uma coisa que eu amo é esmalte, vocês sabem disso E é uma coisa que eu não economizo Então, assim, isso eu não posso dizer pra vocês Porque unha é uma coisa que você pode fazer de qualquer jeito Porque vai ficar bonito, entendeu? Então, também de qualquer jeito, mas... Vários modelos dão certo, gente Então você pode juntar preto com vermelho Então, gente, não tem como Fica lindo na unha e é maravilhoso Principalmente pra quem sabe combinar Então, assim, eu prefiro os dois Não tem como eu escolher Mas, assim, eu confesso que eu uso mais os escuros, assim, em relação à cor Porque os claros que eu entendo é mais os neutros, né? Por exemplo, hoje eu tô com um pink Então, se for nesse sentido de cor mais... É... uma cor mais forte, assim Como um pink e tudo mais Eu prefiro os escuros, tá? Mas eu amo os dois E 4. Com ou sem florzinha? Então, gente, como eu falei pra vocês Eu amo fazer vários modelos diferentes de unha E eu já postei várias unhas de fol... É... várias unhas com florzinha Eu posto sempre no meu Instagram, na fanpage Todas as informações das minhas redes sociais aqui embaixo Então, pra quem quiser dar uma olhada É só me seguir lá Ou curtir a fanpage E eu amo unhas com florzinha, gente Acho super delicado E com certeza com florzinha Agora para o cor Perfume ou body splash? Então, gente, eu não tenho body splash, tá? Pra quem quiser saber, né? Mas, assim, eu nunca testei Então eu não posso falar pra vocês se eu prefiro um ou outro Mas, dentre os dois, eu prefiro perfume Porque eu acho muito... Sabe aquele cheiro, assim? Eu amo perfume e... Com certeza perfume Dois Manteiga ou hidratante? Gente, eu não tenho muito costume de passar hidratante na pele Fazer todo aquele processo de hidratação e tudo Mas, outra coisa que eu não tenho são manteigas, certo? Então eu não posso falar pra vocês qual eu prefiro Mas, como eu tenho os hidratantes Eu tenho vários hidratantes corporais Que, de qualquer forma, eu sempre dou um jeito de usar, né? Eu prefiro hidratante porque eu não posso dizer pra vocês assim Então, vai ser hidratante Três, sabonete em barra ou líquido? Eu amo, 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 amo sabonete líquido Porque eu gosto também de barra, claro Mas, eu prefiro o líquido Porque eu sinto que ele deixa... Dá uma hidratada um pouco a mais na pele E deixa ela bem mais macia Então, eu prefiro sabonete líquido Para os cabelos Enrolados ou lises? Eu acho lindo quem tem cabelo enrolado, gente Eu tenho o cabelo quase enrolado, assim Ele é mais ondulado, aqui nas pontinhas Da metade pra baixo Ele é mais onduladinho Então, não é aquele cacheado Eu acho lindo quem tem cabelo enrolado Mas eu prefiro cabelo liso Porque eu acho que fica muito mais bonito Fica aquela coisa bem retinha, assim Pra mim, entendeu? Mas, nas outras pessoas, eu acho lindo Cabelo enrolado Mas, assim, pra mim, eu acho mais bonito liso Dois, rabo de cavalo ou coque Eu prefiro rabo de cavalo Porque eu acho que fica mais bonito Não que eu não goste de fazer coque Porque, de vez em quando, eu faço, assim Mas, eu prefiro rabo de cavalo Porque eu acho que eu combino mais com rabo de cavalo Três, spray ou gel? Eu não uso nenhum dos dois Tá? Pra falar a verdade Então, assim, eu vou escolher o spray Porque eu acho que ele agrinde menos o cabelo Mas, eu não uso nenhum dos dois, tá? Quatro, curto ou comprido? Por enquanto, no momento, eu tô preferindo cabelo curto Porque tá um período muito, muito, muito quente Então, cabelo comprido ia ser bem complicado agora Mas, eu acho muito, muito legal Quem consegue deixar o cabelo crescer Eu tô tentando deixar Tô tentando cortar só as pontinhas Mas, por enquanto, no momento Eu prefiro cabelos curtos Cinco, claro ou escuro? Eu acho muito legal Quem consegue manter o cabelo bem loiro, sabe? Assim, bem hidratado e bem bonito Mas, meu cabelo é preto Olha, ele é bem escuro Eu gosto dos dois Tanto claro como escuro Mas, eu vou preferir escuro Porque eu tenho cabelo escuro, né? Então, eu vou preferir escuro Mas, eu acho lindo quem tem cabelo claro Perguntinhas aleatórias Um, chuva ou sol? Com certeza chuva, gente Eu amo esse climinho de chuva É, de friozinho Esse clima, assim, bem ótimo pra dormir Não sair da cama E acordar uma hora da tarde Dois, verão ou inverno? Como eu acabei de falar Eu amo frio, né, gente? Então, eu prefiro muito mais o inverno Apesar de morar em Fortaleza Por ser uma terra muito quente E cheia de praias Eu amo praias e piscinas Mas, eu prefiro muito mais o inverno Porque é ótimo aquele friozinho, sabe? Então, sempre que quando aparece um chuvinho aqui Eu aproveito muito Pra dormir Bastante Três, primavera ou outono? Com certeza primavera, gente Primavera é aquela época colorida Cheia de flores Cheia de pássaros cantando E é ótimo E também começa no mês que eu nasci Então, eu prefiro muito mais primavera Quatro, chocolate ou baunilha? Eu gosto muito mais de chocolate, tá? Baunilha tem aquele gostinho bem leve E bem gostosinho também Mas, eu prefiro muito mais chocolate Porque chocolate é chocolate Então, eu prefiro chocolate Então, meninas Foram essas as perguntinhas Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas respostas Se vocês quiserem que eu grave mais tags Cliquem bastante no gostei Que eu vou gravar também várias outras E se vocês tiverem alguma sugestão Vocês deixem aqui embaixo Que eu vou amar ver, tá bom? Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!